Olá pessoal, estou aqui hoje para ensinar para vocês uma receitinha diferente é um chá da folha da amora que é indicado para muitas e muitas doenças TPM, menopause e muito mais vou deixar no crédito final desse vídeo para todos os sintomas que esse chá é indicado eu vou estar usando nesse chá 5 folhinhas do pé da amora para meio litro de água vocês vão estar tomando pela manhã e à noite vamos lá então aprender comigo? humm, mas essa moeira tem umas frutinhas deliciosas estou até aqui comendo umas aproveitando a receita né bom, espero que vocês todos tenham gostado da receitinha de hoje que vocês façam e compartilhe com todos os amigos se vocês gostaram deixe um joinha para mim e se inscrevam no meu canal e até a próxima receita fui!